E aí pessoal, hoje pra falar de um talento das categorias de base do Grêmio, muito bom jogador e que não é dos mais comentados, não é Elias, não é Diego Rosa e não é desses tantos jogadores que a gente já comentou aqui, que estão na transição, ele é um pouquinho mais novo, mas ele é muito bom jogador porque nesse canal a gente precisa também falar das categorias de base e o que ela representa dentro do contexto do Grêmio e hoje nós vamos falar de um volante que vai encher os olhos de todos assim que começar a aparecer César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, venha pra cá, faça parte desse time basta esticar o dedinho aqui e inscrever-se neste canal, vamos lá Volantes, o Grêmio tem uma escola de bons volantes, nos últimos anos começou com o Alassie, passou pelo Arthur, pelo Jailson e também naturalmente por Matheus Henrique, nós já estamos referindo aqui em alguns momentos também a figura, a importante figura do volante Diego Rosa e esse volante que nós vamos falar chama-se Gazão, ele nasceu em 2001 e ele é um jogador, e eu anotei aqui uma série de pequenos detalhes ele é um jogador que faz parte do time sub-20 ainda, fez uma ótima taça São Paulo, ótima taça São Paulo jogando com o Diego Rosa e eu vou terminar esse vídeo falando dos dois, mas eu queria referir, porque o Gazão é desses jogadores que acabou não aparecendo tanto, não foi dos mais citados, dos mais vinculados, só que ele cresce dia após dia até essa parada, nós vimos nele talvez o grande crescimento das categorias de base do Grêmio ele é um jogador de muito talento, é um jogador, como eu disse, ele foi titular na fase final da taça São Paulo ele é um jogador que hoje faz parte do time sub-20, mas deve já compor o time sub-23 agora porque o crescimento dele é muito forte, todos estão vendo isso e ele está pedindo passagem ele tem como característica de jogo, ele é um volante um pouco mais de contenção que tem na saída de jogo, na leitura do jogo, uma grande capacidade ele sabe muito bem, tem o passe curto, tem o passe médio, talvez a principal característica dele seja o passe um jogador que tem essa condição e essa capacidade, a força de liderança e o entendimento do jogo talvez seja também pontos que a gente precisa vir aqui e colocar como principais, como importantes dentro dessa situação um volante clássico, o Grêmio gosta de volantes, o Grêmio tem isso, o Grêmio gosta desse modelo de volante com liderança, com bom porte físico ele é um jogador alto, um jogador que tem posição, tem biotipo de volante diferente de volantes que deram muito certo no Grêmio, como o Arthur e o Matheus Henrique, por exemplo que são jogadores baixos, esse não, esse é mais alto, mais forte tem o encurtamento do espaço e ótima leitura de jogo, como eu referi por que a gente precisa colocar esses pontos como pontos importantes dentro dessa nossa conversa? porque às vezes a leitura de jogo é algo que define o bom do ruim nós já vimos volantes que não são tão bons com leitura de jogo, com entendimento tático crescendo e virando grandes jogadores esse tem essa característica, mas tem essa característica seguida da sua característica técnica porque ele faz a leitura de jogo, talvez seja um dos pontos principais que nós já falamos só que ele tem na parte técnica, na sua capacidade de entendimento do jogo uma grande condição, uma grande condição o passe é um jogador que tem nas estatísticas um número baixíssimo de passes errados baixíssimo de passes errados a capacidade de entendimento do jogo, de colocação junto aos zagueiros de capacidade de saída com a bola no pé um jogador que consegue, quando abre o jogo, entrar na linha de três zagueiros e compor de forma muito importante a linha defensiva essa é a grande condição, imagina só tendo tudo isso junto o poder de marcação dele é considerado um dos melhores de toda a categoria de base do Grêmio ele marca muito bem, os índices de desarmar também são muito altos um jogador de muita qualidade e a gente precisa vir aqui referir, lembrando, esse canal vai falar sempre também em categoria de base porque é importante a gente discutir isso e hoje nós vamos falar de Gazão porque nós vamos ver muito rapidamente Gazão e Diego Rosa no time principal podem apostar, são grandes jogadores César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no Youtube inscreva-se no canal, até a próxima Adalho e Tricolor e hoje nós vamos falar de Gazão 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 e hoje vamos falar de Gazão e hoje vamos falar de Gazão